Nós vivemos numa época onde as pessoas querem tudo de maneira rápida, automática. Os valores têm sido perdidos, os princípios têm sido trocados e as pessoas buscam satisfações rápidas, como num fast food, numa tentativa humana de satisfazer as suas próprias almas. Hoje tudo é muito rápido, você começa a assistir uma pregação e se ali no primeiro, segundo minuto, o pregador não capta sua atenção, então você já desliga, já muda, já passa para uma outra mensagem. É como se nós não estivéssemos preparados para alimentos sólidos e densos, a gente se alimenta de fast foods espirituais, numa tentativa de obter um alimento genuíno. Isso não vai ser possível, porque a única maneira de nós recebermos ali a ferramenta dos céus, o alimento dos céus, é quando nós aprendemos a mergulhar na palavra de Deus. Esperar em Deus. Que coisa difícil. Confiar que Deus está conosco em toda circunstância, mesmo quando aquilo que a gente não quer, ou acontece, ou nos pega de súbito, ou quando aquilo que a gente está esperando há tanto tempo, demora, demora para acontecer. Nessa noite eu quero falar justamente isso com você. E quando Deus se atrasa? E quando a resposta que você estava esperando, as orações que você tem feito, os clamores que você tem levantado, não são ouvidos no seu tempo? Quantos de nós não nos frustramos, quando Deus não nos deu a resposta que nós gostaríamos? A gente olha e a gente diz assim, Deus eu preciso tanto disso, Deus eu quero aquilo, e a gente entrega as nossas listas espirituais, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera de Deus, como se nós estivéssemos ali no drive-thru dos céus, e a gente dissesse, Deus me dá aquilo que eu preciso, na hora que eu quero. E por favor, faz o favor de não demorar. Será que você já se perguntou, Deus está atrasado na minha vida, está atrasado na minha história? Nós corremos o risco, enquanto esperamos, de nos agarrarmos a falsas promessas, a falsas palavras. Eu posso garantir a você, que talvez Deus se atrase no cronos, no seu tempo natural, do tempo humano, o ansioso, o regado, a ansiedade, mas no caroz, no tempo perfeito de Deus, Ele nunca se atrasa. Se algo que você está pedindo a Deus há anos, legítimo, ou coisas que você tem esperado, que sejam transformadas, ainda não aconteceram, eu preciso começar te dizendo, que Deus nunca se atrasa. ainda que você ache que Ele poderia ter feito mais rápido, acelerado alguns processos na sua vida, mas se ainda não aconteceu, da maneira como você estava esperando, essa noite nós vamos entender, quais são os processos que Deus, nos faz passar e vivenciar, quando nós achamos que Ele está atrasado. Galatas 6,9, a palavra de Deus diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Hebreus 6,12, a Bíblia diz, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles, que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. A nossa perseverança é aperfeiçoada, enquanto nós esperamos. Quantas vezes na minha vida, eu estava ansiosa, inquieta, e queria essas respostas rápidas de Deus, para a solução de problemas, que eu não conseguia resolver sozinha. Mas Deus me fez passar por alguns processos, primeiro, para que eu aprendesse a depender dEle, segundo, para que o meu coração estivesse alinhado com os céus, e para que aquilo que não era de Deus, para a minha vida, eu pudesse deixar de lado, entender a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Quantas orações nossas, que não foram atendidas, o que seria de nós, se elas tivessem sido atendidas? Onde nós estaríamos? Se nós estivéssemos ali, como filhos mimados, né? Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus, às vezes, diz, não, filho, esse não terapêutico, para nos ensinar, alguns princípios e valores eternos. Eu lembro, quando os meus filhos eram pequenos, até hoje, eles fazem isso, mas, quando eles eram menores, eles faziam mais frequentemente, iam na loja de brinquedo, e, às vezes, eu dizia, olha, só um brinquedo para cada, e, depois, eles vinham com aqueles olhinhos, assim, mãe, tem certeza, eu não posso levar dois? E, às vezes, meu coração partia, algumas vezes, eu dava os dois, mas, outras vezes, eu entendia que eu precisava ensinar a eles, o princípio de esperar, de escolher, de entender e confiar na voz minha, do seu Pai, e é exatamente isso que Deus faz conosco, enquanto nós estamos esperando aquele grande milagre de intervenção de Deus, Deus vai nos conduzir, certamente, a um processo, para nos mostrar a verdadeira vida, e para arrancar de nós, toda a morte, tudo aquilo que está longe dos seus princípios. nosso tema da série desse mês, é o morte, onde está a tua vitória? Muitas vezes, nós queremos uma resposta automática, e que Deus faça exatamente aquilo que a gente está esperando, mas o processo que o Senhor nos leva, a viver, está arrancando a morte de dentro de nós, mais do que te dar aquilo que você quer, Deus quer fazer de você, um filho e uma filha, completamente transformado pela sua glória, e sabe, depois que tudo isso passar, você o conhecerá, ainda mais profundamente. Eu quero ler um texto, da palavra de Deus, e é onde nós vamos meditar hoje, em uma história linda de ressurreição, se eu contasse de trás para frente, seria maravilhosa a história, porque a gente já vê o fruto do milagre acontecendo, mas até que ele acontecesse, houver alguns princípios, e alguns processos que Deus permitiu, que esse pai passasse, que essa família experimentasse, para entender que ele nunca se atrasa, ainda quando nós achamos que ele está atrasado. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 5, a partir do verso 21, a palavra de Deus nos conta, sobre o pedido de Jairo, e antes de chegar a esse ponto, Jesus vinha ali, de uma região de Gadara, onde ele havia libertado um rapaz, o gadareno, e a Bíblia nos conta que, toda uma manada de porcos, foi perdida, foi jogada no mar, os demônios foram, lançaram aqueles porcos no mar, e o prejuízo, houve um grande prejuízo, naquela região de Gadara, por causa de um homem, que foi liberto, o prejuízo estimado, eu estava estudando isso recentemente, em torno de 1 milhão e 200 mil reais, de toda aquela manada de porcos, que foi lançada ali no precipício, naturalmente com aquela perda, aquela região passou a rejeitar Jesus, mais do que, ver a transformação de alguém, eles não queriam que Jesus, incomodasse, o sistema mundano, e a maneira como eles estavam, acostumados a viver, uma região completamente, de princípios deturpados, na região de Decapolis, aquela região de Gadara, experimentou a visita de Jesus, mas a repudiou, porque não pôde lidar, com as perdas, não pôde lidar com a transformação, não pôde lidar com a transformação, mais íntima, dos seus princípios, Jesus mexeu, numa área, que ele não foi convidado para mexer, e aí Jesus vem, e ultrapassa mais uma vez, o lago de Genezaré, o mar da Galiléia, e ele chega do outro lado da margem, e diferente de como ele tinha sido expulso de Gadara, por ter mexido com a estrutura daquela cidade, por não ter feito como eles imaginavam, e a gente é mais ou menos assim, a gente quer que Jesus faça do jeito, que a gente espera, e que não mexa, de preferência em algumas áreas, que não são cativas, que a gente é apegado, então Jesus, tu ages nessa área, mas nessa área aí, no meu precadinho predileto, ou nessa área, o Senhor não é convidado a mexer, Jesus saiu praticamente expulso da região de Gadara, e agora ele chega na outra margem, e quando ele chega na outra margem, ele já é recebido com honra, por um homem influente, um homem de muitas posses, rico, que chega ali, diante de Jesus, com um pedido, com um clamor, desesperado, de um pai, e usando da sua posição, e da sua autoridade, para mexer com Jesus, então de um lugar, onde Jesus havia sido desprezado, agora Jesus chega, no lugar, onde ele não só é bem recebido, bem quisto, bem desejado, mas existia um homem, influente, que estava disposto a fazer, o possível, apagar o necessário, para que a sua filha, que estava enferma, fosse curada, acompanhe aí comigo, a Bíblia diz, tendo Jesus voltado, no barco, para o outro lado, afluiu para ele, grande multidão, e ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele, um dos principais, da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, insistentemente, lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá, e Jesus foi então, com Jairo, eu fico pensando, deixa a tua Bíblia aberta aí, nesse texto, que Jesus aqui, foi recebido, quase que com o tapete vermelho, ele tinha sido expulso, de Gadara, agora ele chega na região, onde é colocado, um tapete vermelho, e Jairo, um dos principais, da sinagoga, que a gente sabia, que havia um fariseu, ali, doutores da lei, escribas, que tinham, várias resistências, contra Jesus, Nicodemos, para ver Jesus, em outra ocasião, e a noite, ele era um discípulo, secreto de Jesus, e a Bíblia nos conta, que ele a noite, pergunta, Senhor, o que é que eu preciso fazer, para herdar a vida eterna, Jesus diz, olha Nicodemos, você precisa, nascer de novo, e ele mesmo, sendo um homem, tão conhecedor, da Torá, das leis, ele não tem a revelação completa, o que que faz, um outro fariseu, um líder da sinagoga, a céu aberto, a plena luz do dia, clamar, pela ajuda de Jesus, ele clamou, porque ele estava, em completamente desespero, e quando você está desesperado, a sua reputação, vai embora, quando você quer, muito algo, você perde, o filtro ali, da sua reputação, você passa ridículo, você passa vergonha, você não está nem, porque as pessoas, vão falar para você, eu sou pediatra, e quantas vezes, eu vi mães, na porta de UTI, brigando ali, com funcionários, que estavam tentando segurar, minha senhora, não é a hora de você entrar, não está na hora de visita, e essas mães, muitas vezes, com a roupa de casa, vinham correndo, ali visitar o seu filho, assim que sabiam, que havia acontecido alguma piora, a reputação, deixa de existir, quantas vezes, eu não recebi ligações, três, quatro horas da manhã, de mães, desesperadas, que não estavam, nem um pouco preocupadas, se iam me incomodar, ou da vergonha, que elas estavam passando, elas queriam uma solução, para os seus filhos, foi isso que fez Jairo, deixar de lado, a reputação dele, e clamar por Jesus, e a Bíblia diz, que ele não só clama, como ele se prostra, ele pede a Jesus, a salvação, ele pede a Jesus, a cura, da vida, da sua filha, e eu quero que você, pule comigo, essa história, para o verso, 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns, da casa, do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha, já morreu, por que ainda, incomodas o mestre, mas Jesus, sem acudir, traz palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, contudo, não permitiu, que ninguém o acompanhasse, não Pedro, e os irmãos, Tiago e João, chegando a casa, do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, aqueles que choravam, e pranteavam muito, ao entrar, Jesus lhes disse, por que estás, em alvoroço, e chorais, a criança, não está morta, mas ela dorme, e riram-se dele, riram-se de Jesus, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou, onde ela estava, tomando-a pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, e imediatamente, a menina se levantou, pois se andava, pois tinha 12 anos, então, ficaram sobre modo, admirados, mas Jesus ordenou-lhes, expressamente, que ninguém soubesse, e mandou, que dessem de comer, a menina, interessante, que a gente vê aqui, Jairo clamando, por Jesus, e ele chega, quando a filha dele, está doente ainda, então ele vai correndo, ali na margem, do mar da Galiléia, dizer, Jesus pelo amor de Deus, vem comigo, a minha filha está doente, e a Bíblia conta, que Jesus foi com ele, mas, uma coisa interessante, a gente saber, que Jesus foi interrompido, aqui, entre o verso 25, e o verso 34, Jesus se atrasou, ele perdeu o timing, de chegar, na hora certa, de curar a filha de Jairo, enquanto ele estava ali, naqueles poucos versículos, onde aconteceu mais uma história fenomenal, extraordinária, de milagre, Jesus perde a hora, e se atrasa, e quando ele chega, então, ali pertinho, da casa de Jairo, ele escuta a multidão, gritando, chorando, desesperada, dizendo, não precisa mais vir, porque a menina morreu, e uma coisa interessante, que a gente precisa saber, quanto muitas vezes, a gente acha, que Deus está atrasado, nas nossas vidas, Senhor, o Senhor chega, já está cheirando mal, como as irmãs, Marta e Maria, disseram para Jesus, quando Lázaro, estava enfermo, e Jesus recebeu a notícia, de que o seu amigo, estava enfermo, a Bíblia diz, que Jesus ainda se demorou, quase quatro dias, naquele lugar, quando ele chega, no quarto dia, Lázaro já estava sepultado, Lázaro já estava morto, e já cheirava mal, todos achavam, não há mais jeito, Deus se atrasou, Deus perdeu o timing, será que Deus, não está vendo, que eu estou passando, por isso, que há uma área, da minha vida, desesperada, clamando, por cura, por transformação, onde está Deus, no meio, de toda essa pandemia, será que Deus, não está atrasado, onde está a intervenção, sobrenatural, do Senhor, talvez Jairo, tenha pensado isso, quando ele chegou, e ele falou, eu fiz de tudo, eu fiz o meu melhor, eu fui encontrar Jesus, na margem, da Galileia, mas quando eu cheguei, a minha filha, já estava morta, e a primeira coisa, que você precisa saber, quando você acha, que Deus está atrasado, na sua vida, é que Deus, tem um panorama, completo, da história, e não somente, uma cena, não somente, um cenário, enquanto você, está vendo, a dor, o luto, o sofrimento, a crise, a dificuldade financeira, e tantas outras áreas, da sua vida, que precisam, de um socorro urgente, para ontem, Deus está olhando, para você, dizendo, calma filho, calma filha, eu tenho um controle, de todas as coisas, eu sou o Senhor Deus, todo poderoso, criador dos céus, e da terra, a terra, é o estrado, dos meus pés, e nos céus, é o meu trono, eu ainda, sou onipotente, onisciente, eu ainda, sou Deus, todo poderoso, para fazer todas as coisas, talvez, você esteja aí, dizendo, onde está Deus, Ele está atrasado, mas, Deus está vendo, o panorama completo, Jesus vem, acompanhando, Jairo, e passando, por aquelas ruazinhas, daquela região, e eu estive, tive o privilégio, de ter estado lá, e eu fiquei surpresa, porque eu imaginava, a gente tem uma imagem, às vezes, bíblica, e real, é um lugar estreito, as ruas, eram muito estreitas, e a Bíblia conta, que enquanto Jesus, estava caminhando, com Jairo, a caminho, da casa dele, para fazer a cura, dessa menina, algo acontece, interrompe Jesus, e atrasa Jesus, humanamente falando, ou da perspectiva, de Jairo, uma mulher, que há 12 anos, sofria de hemorragia, percebeu, que o mestre, tinha chegado, e ela colocou, na sua cabeça, e essa história, que nós lemos, do verso 25 a 34, que está aqui, nessa pausa, nesse ato, no caminho, onde Jesus, estava indo, onde ele saiu, do barco, e foi, para chegar, na casa de Jairo, houve esse momento, onde aquela mulher, que há 12 anos, havia gastado, todo o seu dinheiro, com médicos, vivia marginalizada, por uma hemorragia, crônica, ela percebe, que Jesus está passando, então ela, fala assim, se eu tocar, nas suas vestes, eu serei curada, e aquela mulher, pega a última força, que ela tem, e ela vai, pelo meio, daquela multidão, e ela toca, na orla, do manto de Jesus, imediatamente, Jesus parou, e a Bíblia diz, que Jesus, você pode ler, depois essa história, voltando um pouquinho, que Jesus diz, quem me tocou, Pedro olha para ele, e fala, como assim Senhor, quem te tocou, a multidão te espreme, a rua era muito estreita, e Jesus diz, alguém me tocou diferente, de mim saiu o poder, alguém acessou o sobrenatural, por causa da sua paixão, da sua fé, ei, eu preciso te dizer isso, nessa hora, será que você tem acessado, o coração de Jesus, com a sua paixão, com a sua fé, ou se você só está esperando, que ele faça milagres, preparando um tapete vermelho, para Jesus, num oportunismo, esperando um milagre, uma cura, Deus é bom, Deus vai chegar, e ele alcança até a esses, como alcançou a Jairo, mas pessoas, apaixonadas, elas fazem, Jesus parar a história, mudar a rota, Jesus parou a história, por causa de uma mulher, e no meio daquele, daquela caminhada, daquela procissão, a caminho da casa de Jairo, para salvar, a filha de um homem importante, uma mulher insignificante, pela sociedade, acessa o coração de Jesus, de uma maneira, totalmente diferente, e a Bíblia fala, que aquela mulher, hemorrágica, foi imediatamente curada, pelo poder, dunami, sobrenatural, que veio sobre ela, e ela cria coragem, de quando Jesus pergunta, quem me tocou, diante da multidão, ela é envergonhada, envergonhada, por estar atrasando Jesus, desculpa Senhor, se eu te atrasei, se a menina está morrendo, eu sei que eu não sou, tão importante, eu sei Senhor, que eu não tenho, tanto valor, desculpa Senhor, por estar, fazendo com que, o Senhor mude, a rota da história, por minha causa, eu sou tão insignificante, quantas pessoas, eu não encontro aqui, na igreja, até, se encontram comigo, no meu gabinete, em algum lugar, e elas entram, na minha sala, ou na minha vida, e elas falam, desculpa pastora, por estar, por estar te incomodando, por estar tomando seu tempo, e eu sempre digo para elas, você não está, só tomando meu tempo, eu estou investindo, meu tempo em você, porque você é importante, para Deus, ei, para de se diminuir, para de se olhar, como a última pessoa, que Deus pode usar, e tocar, Jesus estava dizendo, para aquela multidão, sim, eu estou indo, eu vou atender o pedido, deste homem, apaixonado, este homem, que clamou por mim também, mas eu jamais, poderia, deixar de parar, por causa daquela mulher, que ninguém via valor, a história muda, Deus se atrasa, Deus muda a agenda, humanamente falando, ou no Cronos, mas no Cairos, já estava tudo planejado, Jesus tinha o controle, aos olhos humanos de Jairo, Jesus estava perdendo o tempo, como uma mulher insignificante, sabe do que mais, tendo visitado aquela região, e percebendo, que aquela região, é como uma vila pequena, provavelmente, todas as pessoas, se conheciam, provavelmente Jairo, por ser um homem importante, influente da região, era conhecido, de todas aquelas pessoas, inclusive daquela mulher, quantas vezes, talvez, aquele homem, religioso, tivesse cruzado, com essa mulher, hemorrágica, e a considerado, imunda, e desprezível, mas foi aquela mulher, imunda, e desprezível, que fez com que Jesus, parasse a história, e ministrasse, vida e cura, sobre ela, quando ela, recebe o poder, e é curada, Jesus não só, se contenta, em devolver, a dignidade, em curá-la, mas em devolver, a sua dignidade, então ele, olha para ela, diante de todo, aquele povo, daquele vilarejo, e diz, mulher, vai, a tua fé te salvou, e ela é restaurada, a dignidade dela, redimida, de nada adiantaria, ela ser curada, e ninguém saber, que ela tinha sido curada, provavelmente, ela ia continuar, sofrendo, todo tipo de preconceito, mas Jesus torna público, aquilo que ele havia feito, por causa da fome, daquela mulher, mas vamos lá, eu não estou pregando, sobre a mulher hemorrágica, de hoje, eu estou pregando, sobre aquele homem, que teve, um atraso, no milagre, da sua filha, que teve, um empecilho, no meio do caminho, para ele, era um empecilho, mas Deus, que via, todo o cenário, Deus estava restaurando, não só a história, de uma mulher, mas Deus estava fazendo, uma vila inteira, uma população inteira, pararem, para entenderem, que, não só a filha, do homem importante, tinha o seu valor, mas, mas aquela mulher, desprezada, e marginalizada, também tinha, olha para mim aqui, quando você está querendo, o seu milagre, Deus está querendo, mostrar o cenário, completo, para você, para que você, perceba, outras pessoas, para que você, se compadeça, da dor, de outras pessoas, para que você, pare, com essa busca egoísta, de ter só, a tua resposta, atendida, o teu milagre, o meu milagre, é a minha resposta, Deus, nesse processo, e nesse caminhar, do milagre, da ressurreição, Deus está arrancando, a morte, do seu coração, Deus está dizendo, para você, você está vivendo, morta, muito tempo, isso parece, um paradoxo, mas é real, quantas pessoas, estão vivendo, mortas, sem compaixão, sem amor, ao próximo, sem entender, o plano, perfeito, de Deus, quantas pessoas, estão centradas, em si mesmas, egoístas, olhando, para os seus umbigos, por isso, que uma das coisas, mais poderosas, que existem na vida, do ser humano, é servir, é servir ao próximo, amar ao próximo, porque quando você, está amando, e servindo ao próximo, o teu problema, que parecia tão gigante, se torna assim, você sabe, qual é o seu problema, que você está, muito tempo, centrado, só no seu problema, e por isso, você está achando, que Deus está atrasado, e Deus está querendo, te mostrar o cenário, completo, você sabe, qual é o seu problema, você está assim, para as tuas vontades, para os teus sonhos, e você esqueceu, de levantar a tua cabeça, e ver quantas pessoas, estão aí, na tua vida cotidiana, cruzando com você, precisando também, de palavras, de apoio, você que está sofrendo, agora, profundamente, na sua alma, pega as tuas coisas, vai na frente, vai na frente, de um hospital, orar, estender a sua mão, vai ajudar aquela pessoa, que está passando, necessidade financeira, precisando de um prato, de comida, olha o cenário inteiro, e eu aprendo isso, com essa história, que Deus, não somente, quer te dar, a resposta, que você precisa, mas Deus, quer transformar, você, enquanto você espera, você está achando, que Deus está atrasado, Deus está dizendo, peraí, eu estou só te ensinando, a olhar, ter uma visão, mais ampla, eu estou só te mostrando, que, o milagre, que você precisa, não é só a resposta, que você quer, mas é dentro de você, eu quero transformar, o seu coração, se você está, no meio do processo ainda, se você está, naquela ruazinha, apertada, dessa vila, com uma multidão, te pressionando, e com, uma pessoa, insignificante, atrapalhando, Deus de, olhar para a sua necessidade, que é mais importante, de todo mundo, Deus está querendo, transformar você, enquanto ainda, não aconteceu, Jairo, e a mulher hemorrágica, quem era mais importante, qual era a urgência maior, aqui não é, se tratando, de um homem, influente, uma mulher, pela sociedade, humanamente, insignificante, mas, Deus amava os dois, Deus se importava, com os dois, não existe, ninguém melhor, do que ninguém, a Bíblia diz, que Deus não faz, acepção de pessoas, Deus faz, acepção de atitudes, qual tem sido, a tua atitude, no meio da crise, qual tem sido, a tua atitude, enquanto você espera, Deus te dá, essa resposta, você tem murmurado, abandonado, a sua fé, esses dias, eu fiz um devocional, e eu falei, o título do devocional, foi forjada na dor, e eu recebi, uma mensagem, de alguém, que eu conheço, e que eu sei, que está tudo bem, que é alguém, que passa a luta normal, mas não tem nada, grandioso demais, essa pessoa disse, eu estou sendo forjada, na dor, por causa disso, disso, daquilo, eu falei, meu Deus, que tipo de geração, a gente vive, onde as pessoas, não sabem lidar, com as crises, com as dificuldades, e com as dores, Isaías 53, diz que Jesus, era um homem de dores, sabia o que era sofrer, saber do hebraico, expert, em lidar com o sofrimento, Jesus podia trazer, o remédio, as pessoas, porque ele já havia, vencido, aquelas dores, aquelas lutas, o que te dá autoridade, não é só você andar, e com as suas feridas, enxagas, mas é você deixar, Jesus cicatrizar, as suas feridas, e essas feridas, serão marcas, de superação, de milagre, que irão ajudar, a curar, outras pessoas, na área que você foi ferido, Deus vai te dar o remédio, e você vai ser, um distribuidor, de remédio, para outras pessoas, Jairo, e a mulher hemorrágica, e a filha de Jairo, eram três personagens, que a gente vê aqui, mas todos, igualmente amados, por Deus, Jesus então, opera a cura, naquela mulher, e ele continua, calmamente, sabe por quê? porque Deus, Deus não se move, pela nossa ansiedade, provavelmente, Jairo estava dizendo, Jesus vamos, vamos, o Senhor já se atrasou, demais, parando para conversar, com essa mulher, que já está aí, há anos, Jesus, essa mulher, já é conhecida, de todo mundo, ela é imunda, Jesus, só parou para conversar, com ela, vamos, que a minha filha, está morrendo, e Jesus, caminhando, calmamente, no meio, daquela vila, pressionada, por aquela multidão, sem se deixar, ser movido, pela ansiedade, dos outros, acho interessante, como a autoestima, de Jesus, era bem resolvida, ele tinha acabado, de sair de Gadara, onde o povo, expulsou ele, ele chega lá, onde Jairo, estende o tapete vermelho, para ele, ele está pressionado, pela população, mas nem a crise, nem a falta de reconhecimento, abalou Jesus, nem a bajulação, se a bajulação, altera o teu DNA, tem algo errado, se a falta de reconhecimento, altera o teu DNA, tem algo errado, são os dois contrapontos, da vida, e a gente precisa, estar no equilíbrio, porque na vida, nós vamos encontrar, bajuladores, e vamos encontrar, pessoas que não reconhecem, o nosso valor, que voz, você tem ouvido, Jesus, sabia quem ele era, sabia a sua missão, o seu propósito, ele caminhou por ali, curou a mulher morrágica, falou Jairo, vamos caminhar, quando ele chega pertinho da casa, ele escuta, os gritos da população, das pessoas, a menina morreu, não tem mais o que Jesus fazer aqui, e a gente as vezes acha isso, sabe de uma coisa, eu cansei de entregar para Deus, não tem mais o que o Senhor fazer, nessa área da minha vida não, já está morto, já está morto, o Senhor chegou atrasado, o Senhor podia ter feito, alguma coisa antes, mas essa área da minha vida, já está morta, já não tem mais esperança nenhuma, eu já desisti, eu já abri mão, normalmente, quando a gente abre mão, vou te contar esse segredo, hashtag, segredos, pastora Flávia, quando você abre mão, e diz assim, ah Deus, quer saber uma coisa, eu nem faço mais questão, não quero mais, é que Deus diz assim, ah, agora sim você está pronto para receber, quando você estava muito com foco no milagre, você não estava olhando para mim, agora que você está olhando para mim, eu vou te dar milagre, Jesus fala assim para Jairo, olha, vamos embora, pegou só Pedro, Tiago, João, aqueles que sempre estavam com eles, em momentos importantes, e ele entra junto com o pai, com a mãe, para dentro da casa, e eu preciso te dizer isso, alguns milagres, exigem que você se retire da multidão, alguns milagres que você está buscando há anos, exigem que você cale as vozes contrárias, de intimidação, que vão tentar te lembrar, já está morto, não tem mais saída, sabe aquele sonho que você tinha há tanto tempo, não é mais para você, você está velha, você está velho, passou a época, eu encontro pessoas jovens, maduras, mas jovens, e dizem assim, ah não, isso não dá mais para mim, não, Deus não tem mais isso para mim, quem foi que te disse, que voz, do inimigo que você abraçou, da intimidação, tentando calar os sonhos, e os projetos de Deus para você, deixa eu te dizer, Deus nunca se atrasa, se ainda não aconteceu, é porque Deus está te mostrando, o panorama completo, e tirando o teu olhar, do milagre, para você olhar para ele, o autor e consumador da sua fé, Jesus, para viver milagres, você vai precisar se livrar, das vozes de intimidação, das vozes da multidão, medo é fé contrária, e aí eu te pergunto, de quem você tem se cercado, quais são as vozes de influência, na sua vida, quem são as pessoas, que tem sido vozes de destino, ame a todos, esse é um princípio, um comando bíblico, um mandamento, dos céus para nós, mas escolha, quem vai ser voz, na sua vida, escolha, com quem você vai andar, de perto, Jesus escolheu os três, Pedro, Tiago e João, provavelmente aqueles, que mais tinham fé, deixou os outros lá, segurando a multidão, e disse assim, olha, essa multidão fica lá fora, isso aqui não é, esse milagre, não é para todo mundo, não é todo mundo, que acredita, por isso você tem que parar, de falar todos os teus sonhos, e projetos para todo mundo, veja quem é uma voz, na sua vida, seus pais, seu cônjuge, seus pastores, amigos de propósito, mas as outras vozes, conta não, deixa para mostrar a menina viva, deixa para mostrar, quando o milagre da ressurreição acontecer, alguns milagres, exigem que você, se retire, dessa multidão, que tenta roubar, a tua fé, e a tua coragem, cerque-se de pessoas, que estão ali, vamos lá, a gente vai entrar na casa, e nós vamos ver acontecer, eu vou estar com você, no lugar secreto, eu vou estar com você, quando ninguém mais está, eu vou acreditar, junto com você, Jesus só trouxe, para dentro da casa, aqueles que estavam, acreditando junto, sim, ele era Deus, ele era todo poderoso, mas a atmosfera, o ambiente de milagre, precisa ser gerado, e é gerado com fé, como está aí, a atmosfera da sua casa, será que tem sido, uma atmosfera de, medo, de incredulidade, será que todos os dias, você, abre aí a janela, da sua televisão, e através daquilo, que vai ser ministrado, sim, ministrado, pelos jornalistas, medo, terror, pânico, desconfiança, está sendo, todo dia, derramado, por essa tela, que você, voluntariamente, abre, na sua casa, como que está, a atmosfera, e o ambiente, da tua casa, sim, para viver milagres, você precisa, de um ambiente, de uma atmosfera, você, você precisa, encher esse ambiente, de louvores, de adoração, tem hora melhor, para a gente adorar a Deus, do que na hora da crise, quando a gente, não está vendo, a coisa acontecer, abre, abre, o som, abre as janelas, da tua casa, pela manhã, e gera essa atmosfera, poderosa, de transformação, de cura, Jesus chama, três dos seus discípulos, o pai e a mãe, só aqueles, que precisavam, que importavam, estar ali, e enquanto ele está ali, ele dá uma ordem, ao espírito, daquela menina, ele diz, Talita, cume menina, vamos ler, novamente, essa parte, verso 41, tomou-a pela mão, e disse, Talita, cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, não, Deus não estava atrasado, Deus estava na hora certa, no cairós, na hora perfeita, num ambiente perfeito, onde a multidão, não estava junto, onde as vozes contrárias, não estavam juntas, Deus teve tempo, de curar, uma mulher, insignificante, e de devolver a ela, a sua dignidade, de mostrar para Jairo, que provavelmente, conhecia aquela mulher, há anos, que aquela mulher, importava tanto, quanto a sua filha, Deus viu o panorama, completo, a cura de Jesus, não é só a liberdade, uma enfermidade, trazer cura, sobre uma hemorragia, ressuscitar, uma menina morta, Jesus estava, ressuscitando a fé, de uma vila inteira, de um povoado, inteiro, Jesus estava mostrando, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, é por isso, que a nossa visão, tão limitada, muitas vezes, não entende, porque que o Senhor, não nos dá, aquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, provavelmente, Ele está, fazendo você, ter uma visão, mais ampla, do cenário todo, a olhar, para o outro, com um olhar, de mais misericórdia, a sua dor, faz você, mais sensível, a dor do próximo, como nós precisamos, de pessoas, com esse coração, quando Jesus, entra ali, e Ele dá uma ordem, ao espírito, daquela menina, que todos dizem, olha ela já morreu, já acabou, não tem mais jeito, esse é um projeto, falido, morto, Jesus só olha, e diz assim, ei, menina, levanta-te, eu te ordeno, ah, nessa noite, quando você está assistindo, essa palavra, Deus está olhando para você, e falando, mulher, levanta-te, volta a vida, homem, que está deprimido, levanta-te, volta a vida, menina, jovens, crianças, voltem a viver, a sonhar, a projetar, não acabou, Deus está gritando, para a humanidade, não acabou, essa pandemia, não é o fim, ainda que hajam aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele é Emmanuel, Deus conosco, mais do que isso, Ele deixou o Consolador, o Nosso Espírito Santo, que habita em nós, por último, Jesus, dá o último comando, a Jairo e a sua família, a menina levanta, e Jesus diz, dá-lhe de comer, alimentem a menina, e não levem ela ainda a público, fiquem com ela um tempinho em casa, eu aprendo um outro princípio aqui, é que você e eu, precisamos fazer a nossa parte, de guardar, e proteger aquilo que Deus fez em nós, você, precisa alimentar, cultivar, cuidar, daquilo que Deus tem gerado no seu coração, talvez você esteja me assistindo, e Deus já tem ressuscitado os sonhos, Deus já tem feito tanto em você, mas você precisa de sabedoria, para guardar, para proteger, para alimentar, alimentar, fala sobre um processo, que faz crescer, talvez o seu projeto, o seu sonho, que Deus ressuscitou, seja apenas uma criança, e Deus está dizendo, calma, vai a hora, onde vai haver maturidade, nesse sonho, aquilo que estava morto, que eu revivi, e quando chegar esse momento, de maturidade, então é a hora, de você expor, para trazer, alegria, para trazer, servir pessoas, nós precisamos nos posicionar, quanto a nossa fé, eu quero, encerrar essa mensagem, ministrando sobre você, essa palavra de vida, quantas vezes, a gente não acha, que Deus está atrasado, mas na verdade, Ele está no tempo perfeito, no controle, da história, sim, nós temos um Deus, que é o mesmo ontem, hoje, e sempre, Ele não falha, Ele nunca perdeu, uma batalha, você sabe do que mais, você já começou, do lado vitorioso, nós estamos, do lado da tropa, que nós já sabemos, que o nosso comandante, é vitorioso, não há o que temer, ainda que nós tenhamos, medo temporário, aquela coisa de, Senhor, o que será de mim, como vai ser, a minha história, ainda que, isso aconteça, eu preciso te dizer isso, Deus é com você, Ele tem um plano perfeito, um plano perfeito, Ele nunca falha, o governo, está nos seus ombros, e o seu nome, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, Ele é aquele, que governa as nações, não acho, que Deus perdeu, o controle da sua vida, nem do mundo, não é verdade, até as crises, os dias difíceis, nos apontam, para um lugar mais alto, Deus está tirando, os teus olhos, daquilo que é terreno, e do teu desejo, por uma resposta, por um milagre, e Deus está te fazendo, levantar a cabeça, e olhar, de uma maneira mais ampla, como eu posso servir, a minha família, como eu posso servir, a minha cidade, como eu posso, ser um construtor, da minha história, nós queremos Senhor, construir a nossa história, em ti, como nós cantamos, ainda pouco, é dizer Deus, eu não quero mais, fazer as coisas, do meu jeito, eu não quero mais, bajular, ou achar, que eu tenho que, fazer campanha, disso ou daquilo, para conseguir, uma barganha, com Deus, você não precisa, barganhar, com o seu Pai, Ele é o seu Pai, jejue, porque você, quer se consagrar, ore mais, porque você, precisa orar mais, mas não acha, que você está, barganhando com Deus, ou que você, vai mudar, o coração de Deus, Ele é o autor, da vida, Ele tem o Cairos, o seu tempo, perfeito, sobre nós, pode parecer, que está demorando, mas Deus, não se atrasa, Deus, só está mostrando, para você, talvez, aquela pessoa, que você, desprezou, no caminho, como Jairo, havia desprezado, aquela mulher, tantas vezes, eles moravam, na mesma vila, todos conheciam, a história, daquela mulher, imunda, pecadora, sem valor, Jesus, para a história, e devolve, a dignidade, daquela mulher, e quando Ele, chega atrasado, para ressuscitar, a filha, do homem, importante, Ele, convida, alguns poucos, aqueles que criam, no milagre, e diz assim, olha, agora vocês vão ver, vocês vão ver, como Ele disse, para Marta, eu sou a ressurreição, e a vida, aquele, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, há sempre, uma chance, há sempre, uma possibilidade, enquanto houver, fôlego, enquanto você estiver aí, me assistindo, me escuta, Deus olha para você, e diz, não está morto, está aí, eu posso dar uma ordem, e voltar a vida, eu quero profetizar, sobre vocês, sonhos adormecidos, projetos mortos, áreas da sua vida, que você já havia sepultado, isso não é para mim, eu sou velha, Deus está dizendo para você, eu não me atraso, filho, filha, eu só estou te ensinando, no processo, a ter uma visão, mais ampla da vida, a ter o seu coração, voltado para mim, vocês, senso. E aí, Obrigado.